Havia um tempo em que não havia tempo, porque não havia nada, porra nenhuma, picas, um lugar incompreensível, inaceitável, indefinível, insolúvel. Existencialmente falando, o nada é uma questão completa, como imaginar uma ausência total, uma inexistência absoluta. É uma coisa impressionante, incrível, intelectualmente falando, diferente do vazio, o nada é somente conceito. E filosoficamente falando, não tem nada a ver com quantidade. E se você parar para refletir, vai chegar à conclusão que algo que não existe não pode ser pensado. Não conseguimos pensar o nada. O nada antes do Big Bang permanecerá como um enigma indescritível, indecifrável, uma ideia incompreensível, algo que evoca questionamentos profundos sobre a natureza da nossa existência. O nada. No início do universo havia essa grande expansão de nada, como se fosse um caldeirão repleto de potencialidades latentes, onde tudo seria possível. Só que não era. Antes do Big Bang, o mundo era um lugar impensável, inconcebível, onde não havia referências, nem pontos de partida ou de chegada. Nesse vácuo cósmico não haviam conceitos de tempo, espaço ou matéria. E isso é, para mim, a coisa mais inconcebível, impensável, inadmissível. Enquanto nada implica uma ausência total de qualquer coisa, o vazio pode ser interpretado como uma ausência de algo específico. O vazio pode ser físico, como um recipiente sem conteúdo, ou pode ser conceitual. Como diria Sartre, o vazio é a ausência de significado intrínseco na existência. E isso que nos dá a liberdade para criar o nosso próprio sentido e dar significado à vida. E, sim, nós somos os arquitetos da nossa própria existência. Então, surgiu o Big Bang. Essa explosão era como um lugar impossível de se antecipar. Então, se vocês permitirem acreditar no Big Bang, verá surgir do nada uma dança cósmica, ininteligível, insólita e tragicômica nessa transição. Então, depois do Big Bang, surge o Tic Tac. Isso vai parar quando o tempo acabar, ou quando tudo virar nada novamente. Ou, de novo, nada. Depois do Tic Tac, o tempo seguiu e me interrompe tudo. Tic Tac, o Tic Tac. E, assim, o tempo, esse veneno lento, após seu nascimento, começa a sua contagem. Uma contagem regressiva que é sempre progressiva, onde cada segundo nos aproxima um pouco mais do fim da jornada. É impressionante imaginar um momento onde não havia o agora, como há agora. Digo, agora, o agora, o agora, nesse instante, no presente. Agora é um agora atrás do outro. De acordo com os físicos, tempo e espaço são como fluidos afetados pela gravidade. Para Albert Einstein, o espaço e o tempo estão interligados. Para ele, a distinção entre presente, passado e futuro é meramente uma ilusão, ainda que seja uma ilusão persistente. Depois do Big Bang, veio o Tic Tac. Com a complexidade do tempo e do espaço, surge a tempestade dos tempos compostos, onde eu me locomovo no espaço e me envelheço. Eu me perco no peso do passado e na ansiedade do futuro. Fico suspenso entre esses dois abismos. Me equilíbrio na corda-bamba do agora. É sempre o eterno desafio. O único lugar onde eu posso me corar. O único onde eu posso respirar. É inegável que a vida evapora na ebulição dos dias que passam. Os ponteiros implacáveis do Tic Tac prosseguem em sua rota de colisão. Agora é um agora atrás do outro. E toda vez que eu o vejo, tem um novo agora no agora. E atrás dele, um outro. Nado nesse oceano de possibilidades. Não naufrago. Futuro nessas ondas que me impulsionam em direção ao futuro. Esse futuro que a cada dia se despe e se veste de presente, que a cada dia se veste de passado. O mundo do futuro e do passado, nesse universo paralelo, se digladiam enquanto tudo que existe se encontram na realidade do agora. E aqui tudo fica evidente. O único lugar que se tem é o presente.